Quando a gente entrou, entramos pelo buraco do ar-condicionado. Cheguei no Rio porque, na Paraíba, o pessoal tem uma ideia assim, vai pro Rio porque no Rio você é rica, só que eles pensam que aqui no Rio nós vivemos na cidade, na maré mansa, só que aqui nós vivemos no sofrimento do dia a dia, entendeu? Eu aqui não tenho boa vida, não. Aqui só quem tem boa vida aqui é uns e outros, não. Aí o que eu aqui criei, meus filhos. Parar aqui no metrô Mangueira foi o lugar que mais sofri em toda a minha vida, foi esse lugar aqui. Eu participava de um coletivo de advogados, na verdade uma ONG, que é o DDH, o Instituto de Defensores dos Direitos Humanos. E recebemos um apelo pelo Facebook de pessoas daqui, dessa área, que estavam sendo removidas. Havia conflito, saiu inclusive na televisão, a Radial Oeste foi fechada pela polícia, queimaram pneus na rua em protesto. Havia muitas bombas de gás lacrimogêneo, havia inclusive tiros de munição letal aqui. A situação naquela época era bastante tensa, muito complicada. Foi logo após as festas de fim de ano, se eu bem me lembro, foi dia 6 ou 7 de janeiro de 2014. Quando você é leigo no assunto, para você o que as pessoas falam, você está levando. Então quando eu falo assim, eu vou invadir um lugar, cara, eu vou ser preso, porque eu vou invadir. Então eu não tinha certa estrutura. E hoje quando você vai falar assim, ah, você é invasor. Não, eu vou saber explicar para você que não é uma invasão, mas sim uma ocupação. Quando falam com a gente, ah, vocês são movimento de sem teto, a gente fala assim, não, eu sou movimento de reforma urbana. Mas não porque a gente tem um preconceito com a palavra sem teto. Não, porque quem tem, não é que a gente não tem um teto para morar. Não, a gente não quer só um teto para morar, a gente quer uma cidade para viver. Olha uma coisa engraçada, se você mora numa comunidade, você pode comprar seu eletrodoméstico ou seus móveis nas Casas Bahia, no Ponto Frio, no Ricardo Eletro. E você vai dar a declaração de endereço e eles vão fazer a entrega. E eles reconhecem. O mercado reconhece esse ambiente como a residência dessas pessoas, entrega em domicílio. O Estado não reconhece. Tenho diabetes. Então, de certa forma, eu preciso do Estado, do governo, para poder me tratar. E eu, às vezes, vou aqui no 13 de maio. Quando eu dou o meu endereço, que eu moro aqui no Alcino Guanabara, número 20, todo mundo, como assim? Mas aqui não tem residencial. Aí eu vou explicar como é que foi, mais ou menos, para poder entender. Agora, a gente vê que a gente somos bem aceitados, mas antigamente não eram. A gente vive aqui, a gente está vivendo um inferno, um pesadelo, gente. Se isso não acabar, a gente vai acabar morrendo aqui dentro. Nós não temos nada aqui dentro mais. Nós só temos mesmo. Nós não podemos sair para trabalhar. Se nós sairmos para trabalhar, temos medo de chegar e não ter casa. Nós não podemos sair para passear, porque se você chegar e você sair para passear, nós temos medo dele vir e derrubar a nossa casa. Porque ele não só derruba com máquina, não. Ele traz os homens da prefeitura com uma marreta, que é uma marretona grande assim, que bom, que bom, que bom, derruba a casa. E você chegar e ter tua casa. Como diz ali aquela frase, somos todos seres humanos. Essas pessoas, por uma questão de raça ou de classe social, elas são tratadas como cidadãos de segunda classe. Ou nem tão quanto cidadãos. Elas estão esquecidas, estão marginalizadas, já vivem uma situação de precarização econômica, já têm dificuldades financeiras. E esse processo de remoção, retirando essas pessoas das suas moradias, retira também delas o que resta de dignidade. E não dá a pensar uma concepção de lar sem pensar a cidade. Não existe lar, não existe moradia sem uma cidade que garanta o mínimo de habitabilidade, não existe, mas você... Não dá pra morar numa casa super confortável a três horas e meia do seu trabalho, e você tem que ir e voltar do trabalho. Isso não é uma condição de lar ideal. Não dá pra pensar numa condição de lar ideal em que, pô, o esgoto passe na porta da sua casa. Pra almoçar, a gente trancava as portas. Ligava o ventilador pra comer. E você sabia que você é triste? Porque o cheiro de esgoto tem dentro de casa. Aí você, se eu tivesse dinheiro, tava nessa. E eu, então, convivo dia a dia com aquele lugar onde não tem saneamento básico, onde as crianças, que devem ter aproximadamente um número de 50 crianças, de um ano até dez anos, não tem onde brincar. Se sai por aquele pátio que não é um pátio, é um terreirão, acumulados de lixas, à noite a gente vê ratos de tamanhos diferentes. Eu sou coordenador nacional do movimento Nacional de Luta pela Moradia e faço parte do núcleo pedagógico Espaço Criarte. Criarte, na verdade, é o nome que a gente dá pro espaço dedicado às crianças no movimento Nacional de Luta pela Moradia. É o nome que a gente dá aqui no Rio de Janeiro. A preocupação com as crianças é uma preocupação nacional, uma diretriz nacional do movimento. A preocupação com as crianças nas nossas ocupações, né? A formação das crianças e adolescentes. E não é uma preocupação muito por princípio, não. É muito que a gente está na necessidade, porque, diferente de outras organizações, o movimento popular, o movimento popular clube por terra, moradia, enfim. Você lida com a vida das pessoas, você lida com o cotidiano das pessoas. As pessoas não se reúnem pra fazer a luta, pra fazer o embate e depois vão embora. Não, a gente tá 24 horas por dia reunido, lidando com as contradições todas do mundo que a gente vive. O Criarte em si traz à criança a realidade. E hoje a minha filha tem, ela tem gosto. Você mora onde? Eu moro na ocupação, mas não como. Então eu moro na Cinelândia. Você mora na Cinelândia aonde? Eu moro do lado da Câmara dos Vereadores. De eu ficar sem casa, eu não tenho medo, não. Porque eu sou igual o índio. Eu chego ali naquela parede ali, eu boto uma lona e eu fico debaixo dos meus netos, que são crianças e estudam. Como é que eu vou viver com meus netos? Meus netos estudam. Um lar é uma história. É mais que um teto sobre a cabeça, é mais do que um lugar pra descanso. É um aconchego, é alguma sensação de segurança que a gente possa ter de recostar, dormir e acordar no dia seguinte. É um local que a gente guarda memórias, que a gente guarda... O lar pra mim, antes de entrar no movimento, era da porta da casa pra dentro. Hoje, depois de entrar no movimento, o lar pra mim é da porta da casa pra fora também. Não porque nós seja tataruga, porque ela é ser venciada a morar dentro do casco dela. Nós não somos. Mas você vive sem casa? Não vive. Porque você passa o dia no trabalho, mas à noite você tem que ter um lugar pra você chegar, tomar um banho, dormir, fazer uma comida, comer. Entendeu? Ainda mais quando você fica velho. Todas as histórias tocam, porque essas pessoas que estão aqui, elas são os mais pobres entre os mais pobres. Elas não tiveram condições de alugar ou de construir um barraco na favela da Mangueira, na comunidade da Mangueira, que é aqui atrás, porque ainda assim é um lugar caro pra eles. Agora o pobre não tem mais direito de ir, porque o pobre tá pagando pedágio pra viver na terra. Nossa, pretos somos discriminados, somos chamados de macacos. Preto não existe, preto não é gente. Quer dizer, eu posso fazer o quê? Quando eu nasci, eu nasci em preto, foi eu que fiz, foi Deus que fez. Mas o sangue do branco, do preto é tudo igual, né? Não há nenhuma indicação de que isso pare. Muito pelo contrário, parece que vai piorar e ainda durar por algum tempo. Tantas violações a direitos humanos, tantas pessoas tendo desconsideradas a sua dignidade como pessoa humana. Mas o mundo ideal pra mim seria assim, que as pessoas parassem de sofrer mais, faziam injustiça, acabasse um pouco com essa guerra, acabasse um pouco com esse sofrimento de tirar as casas dos outros. Porque casa não se tira, se constrói, deixasse quem estivesse no seu lugar em paz, acabasse com essa guerra. A polícia parasse de fazer maldade com as pessoas, parasse de entrar na favela e tratar o pobre que mora na favela como um verme, como uma coisa que não existe. Eu queria uma cidade mais humana, uma cidade pro cidadão carioca. Não uma cidade pra turista, não uma cidade pra inglês ver, uma cidade que pudesse ser usufruída e aproveitada por todos nós. E não por alguns apenas. Se eu quero dignidade pra mim, se eu quero ter uma moradia digna, eu tenho que ir pra rua pra poder dizer o que eu quero. Um dia eu vou escrever um livro. O melhor da vida é ser livre. A gente vai escrever um livro com o tempo, porque ser livre é uma questão de escolha. Não é só viver. Não é só sobreviver. A gente vive e constrói coisas à nossa volta. A gente constrói família, a gente constrói relações. E o nicho que a gente vive isso é o nosso lar. Tem até um funk que diz, eu só quero ser feliz, andar tranquilamente no lugar onde eu escolhi. E essa parte foi a gente que incluiu, né? Porque a gente achava assim, por que a gente não pode morar onde a gente quer? Onde escolheu? Porque a gente escolheu viver no centro da cidade. Por que jogar pra Santa Cruz? Por que jogar pra Santíssimo? Por que jogar pro Cosmo? Por que não morar aqui? Uma mulher vestida de assistência social, não sei se é ou se é mentira, aí diz assim pra nós, vamos pro abrigo. Você é cachorro? Você é gato? Você é animal? Nenhum dos animais querem viver no abrigo, que as pessoas vão lá e adotam eles. E o ser humano? Se liga nessa parada, hoje em dia é tudo nosso. Tô aqui gravando um documentário com a rapaziada do cinema nosso. Hoje em dia vai ficar maneiro, hoje em dia vai ser muito bom. Tô gravando um documentário com a rapaziada que são sangue e pão. Minha cara autoridade, eu já não sei o que fazer. Com tanta violência eu sinto medo de viver. Pois moro na favela e sou muito desrespeitado. A tristeza e a alegria que caminham lado a lado. Eu faço uma oração para uma santa protetora. Mas sou interrompido a tiros de metralhadora. Enquanto os ricos moram numa casa grande e bela. O pobre é humilhado e esculachado na favela. Já não aguento mais essa onda de violência. Só peço autoridade um pouco mais de competência. Vamos lá, vamos lá. Eu só quero é ser feliz. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci. E poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Mas eu só quero é ser feliz, 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 onde eu nasci. E poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar.